Alô, 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 é rapaziada, é isso que vocês estão vendo mesmo, sabadão, final de semana, com conteúdo aqui no canal, sempre folga um dia na semana, mas nessa semana não vai ter não, vai ter conteúdo hoje sim, esse é só o primeiro, então vem com o canal Três Pontos, porque a gente já tá aquecendo pro jogo contra o Corinthians, mas esse vídeo em si é um tema um pouco fora do contexto do Atlético no Campeonato Brasileiro, é uma discussão que a gente já tá cansado de ter, eu confesso que eu não aguento mais ter essa discussão, mas o que eu venho aqui fazer é quase uma sugestão pro torcedor do Atlético, né, porque eu vi uma matéria assim, acho que era uma matéria do portal Esportes New Mundo, é, confira a opinião de seis comentaristas, aí tava ali o PVC, Mauro César Pereira, enfim, uma galera que não faz ideia do dia a dia do Atlético, aí, o Atlético o Atlético é grande ou não é grande, cara, isso me irritou de uma maneira, velho, isso me irritou de uma maneira, isso me irritou por parte lá do jornalista que fez essa matéria, mas enfim, respeito, cada um define as pautas da maneira que quiser, ele pode achar minhas pautas também uma grande porcaria, mas me irritou no seguinte aspecto, cara, se faz essa pergunta, é porque ainda tem dúvida, sabe? se a gente questiona algo, é porque esse algo não tá concreto, mas cara, de verdade, quem que acompanha o futebol no Brasil, quem que estava vivo nos últimos cinco anos, olha pra instituição Clube Atlético Paranaense, e não considera essa instituição grande? Existem duas, dois grupos possíveis, né, os rivais, que naturalmente vão querer desmerecer o clube, eu acho que tá no papel de rival, ia me assustar muito se um torcedor do Curitiba falasse, não, não, o Atlético tá entre os gigantes do futebol brasileiro mesmo, é isso aí, pô, se tiver um, dois, três, no máximo que falam isso, já é muito, sabe? uma galera mais coerente e tal, mas rivalidade é isso, irmão, rivalidade é querer desmerecer o rival o máximo que se puder, tá ligado? o papo que a gente manda de porra, o Atlético não tem rival, obviamente é um papo pra desmerecer o coxa, e cara, faz parte, tá ligado? isso aí eu não fico nem um pouco chateado com isso, e o outro grupo de pessoas são as pessoas de mau caráter, são as pessoas que tem quase uma xenofobia, que definem grandeza por CEP e não pelos feitos, sabe? porque, de verdade, a gente viu grandes vídeos falando sobre o Atlético, de grandes personagens da mídia, o vídeo do Bruno Formiga tá legal pra caramba, tá legal pra caramba falando sobre clubes grandes, clubes que em algum momento já foram grandes, o que define os clubes serem grandes tá muito legal, ele dá uma apresentada em um contexto histórico, que eu acho que a gente precisa debater o contexto histórico, sabe? vão ser as transmissões da década de 80 que vão definir quem é grande ou quem não é vão ser os clubes que passavam na Rede Globo em 80, 70, 90, enfim que vão continuar sendo os únicos considerados enormes no futebol brasileiro ou vai ser quem chega mais longe nas competições ou vai ser quem consegue ganhar título o Atlético tá batendo na mesa no maior índice possível que deveria ser conversado quando o assunto é grandeza título, conquista aí você vai me perguntar ai, mas só título define se o time é grande? cara, não mas a grande questão é o Atlético não tem só título sabe? é um Atlético de uma história belíssima cara, se você quiser ignorar toda a história do Atlético no passado quiser pegar a reformulação que o Petralha fez toda a revolução que o Petralha fez pra frente já tem muita história nesse curto período de 95 a 2021 a gente tá falando de 25, 26 anos sabe? é um período que por exemplo década de 60, década de 70 a galera considera que o Botafogo marcou e realmente marcou sabe? mas por que esses 20 anos servem pra credenciar o Botafogo e não servem pra credenciar o Atlético? sendo que cada um tem seus feitos mas o Atlético tem muito mais títulos relevantes nesse período em 20 anos deixa eu pensar mais o Fluminense também foi um time que se estabeleceu no cenário nacional ali a partir da década de 70, 80 quando começou a ganhar os seus campeonatos brasileiros por que esse período serve de validação pra outros clubes e não serve pra gente? qual o grande problema? o que que falta? ah, falta uma torcida nacional cara, de verdade falta uma torcida nacional pra quê? o Atlético em todo o estádio que vai tem ali o seu torcedor lá no Uruguai onde a torcida do Atlético botou 4.500 pessoas e eu tenho muitas dúvidas se outras torcidas de times grandes conseguiriam botar 4.500 pessoas fora do país eu falei com gente de Barcelona eu falei com gente do Canadá eu falei com gente da Bahia eu falei com gente de Alagoas falei com gente de Paraná falei com gente de São Paulo falei com gente de Minas eu era do Rio sabe? o que não faltava era atleticano de todo canto sabe? gente Barcelona Canadá torcida do Atlético cada vez se estabelece mais porque o Atlético faz o papel e um papel muito necessário de cada vez conquistar mais torcedores óbvio, não é uma torcida como a do Vasco que vai lotar aeroporto jogando a Série B até porque eu espero que o Atlético não precise passar por essa situação mais mas se passar eu não tenho dúvida que a torcida vai estar do lado também porque mesmo com todas as dificuldades e se tem uma torcida que passa dificuldade hoje no futebol brasileiro é a torcida do Atlético dificuldade pra ver jogo é preço elitista sócio-torcedor elitista que bom que a gente tá tendo um sócio-torcedor num preço mais aceitável mas a torcida tá ali então a gente já falou de história a gente já falou de títulos a gente já falou de torcida o que mais precisa pra ter certeza e a torcida do Atlético também tem o papel agora de parar com esse questionamento de parar de buscar validação tá validado é comprovado tá claro o Atlético é um dos grandes times do futebol brasileiro o Atlético é um dos enormes do futebol brasileiro sabe? até validação na seleção brasileira a gente vem tendo vocês lembram qual foram os dois medalhistas olímpicos no gol da seleção tanto em 2016 quanto em 2021 vocês lembram né? o Everton e Santos dois goleiros do Atlético você acha que isso não ia fazer parte da história? pô, pra mim é sabe? o último grande título que o Brasil conquistou partiu ali dos dois goleiros segurarem bem a barra a última copa que o Brasil disputou vocês lembram disputou e ganhou foi em 2002 vocês lembram que era titular e peça importantíssima naquele time do Filipão Cleberson convocações em sequência com os jogadores do Atlético ou os jogadores que passaram pelo Atlético a gente pode falar de Santos a gente pode falar de Everton a gente pode falar de Neto em algum momento já foi convocado a gente pode falar de de Alexandro a gente pode falar de Renan Lodi a gente pode falar de Bruno Guimarães a gente pode falar de Fernandinho todos os jogadores que fizeram história fora do país mas também estavam ali marcando presença com a camisa da seleção brasileira ainda tem esse fator o Atlético é um grande exportador é um grande revelador quem passa ali pela canteira do Atlético os piados, o caju são mais um fator pra gente bater no peito e sentir orgulho então claro, de verdade vai perguntar na casa do chapéu vai perguntar na casa do chapéu se o Atlético é grande o Atlético é muito grande o Atlético é cada vez maior sabe? porque uma parada é você ser grande e tem clubes que são muito grandes e vivem fases péssimas na sua história o Cruzeiro o Vasco o próprio Botafogo são clubes grandes tá ligado? o problema não é admitir que esses caras são grandes o problema é ver um time fazendo mais que esses times e ignorar e descredibilizar e não validar sabe? então cara não quero questionar a grandeza de ninguém mas eu quero bater na mesa e falar assim não dá pra questionar a nossa grandeza não dá pra questionar a grandeza do clube Atlético Paranaense sabe? como eu falei existem dois grupos ou a pessoa é mau caráter ou a pessoa é coxa branca ou paranista aí não tem jeito mesmo mas se você não for nenhum nem outro repensa sua vidinha repensa como você tá levando sua paixão pelo esporte porque tu tá levando mal pra cacete bicho mas mal pra cacete mesmo valeu rapaziada tamo junto um ótimo sábado e não deixem mais o pessoal fazer essa pergunta não agora é afirmação o Atlético é muito grande valeu 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 fui